O meu Deus É o Shaddai Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa Fez brotar O meu Deus É o Deus do impossível Que liberta encarcerados Das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor Nos corações Que dá vista aos cegos E ao surdo faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E ao mudo fez falar Paralíticos e coxos Fez andar O meu Deus É o Deus do impossível Sim, é o mesmo hoje E sempre há de ser O meu Deus É o Deus do impossível E fará o impossível Pra você E fará o impossível Por você E fará o impossível Por você Por você É o mesmo hoje Obrigado.